São as primeiras famílias beneficiadas com o cartão Reforma. Elas fazem parte de um universo de 150 moradores do bairro São João da Escócia, em Caruaru, no interior de Pernambuco, que participaram de um projeto piloto do programa neste ano. Luiz Santos da Silva foi um dos contemplados. Eu entendo que o sonho do pai de família, um dos sonhos, é chegar em casa e ter aquela satisfação de ser o provedor daquela casa. E o outro é a gente poder ver aquela casa bem arrumadinha. A gente chega de uma luta, de um trabalho árduo no dia a dia, e tem que ter um cantinho agradável para a gente repousar e conversar com a família. Graças a esse programa do Cartão Reforma, nós estamos vendo a realidade acontecer. O Cartão Reforma é destinado para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.811. O beneficiário precisa ter mais de 18 anos, deve também ser dono e morar no imóvel residencial, que não pode estar em área sem regularização. O imóvel ainda deve estar localizado em área indicada pelo município para receber o benefício, que pode variar entre R$ 5.000 e R$ 9.000, com repasse médio em torno de R$ 6.000. São os próprios municípios que vão selecionar as famílias beneficiadas. Cabe a eles também fiscalizar as obras e fornecer a assistência técnica. Até agora, são quase 2.000 municípios no país que já foram habilitadas junto ao Ministério das Cidades para participar do Cartão Reforma. Agora, esses municípios vão ter de enviar propostas por meio do sistema de gestão do Cartão Reforma. Caso essas propostas sejam aprovadas, os gestores municipais ainda terão de assinar um termo de compromisso com o governo federal. Os recursos vão variar a partir do déficit habitacional do município, medido pelo Censo do IBGE de 2010. Os critérios levam em conta o número de moradores do dormitório, sem imóvel, não tem banheiro ou acesso à rede de esgoto e não estar concluído, faltando, por exemplo, a cobertura. Municípios vão cadastrar os lojistas que vão vender e receber pagamentos por meio do Cartão Reforma. Eles devem estar inscritos como empresas junto à Receita Federal, ter mais de um ano de atuação no ramo de materiais de construção e conta na Caixa Econômica Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o Cartão Reforma se insere no processo de recuperação da economia brasileira. Estamos trabalhando intensamente em várias coisas referentes ao mercado da construção civil. Por exemplo, a melhora do crédito como um todo, principalmente do crédito imobiliário e, em função disso, viabilizar o crescimento maior do setor. Já o presidente Michel Temer fez uma comparação da reforma da casa, principal meta do programa, com as reformas que estão ocorrendo no país. Nós estamos fazendo reformas fundamentais. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, não é? Tem problema, suja, areia, etc, etc, etc. Quando você termina a reforma da casa, a casa está um brinco, está uma maravilha. Está bonita, está adequada, está agradável, está confortável. Então, vamos lá. Obrigado.